Música O gramado em frente ao Congresso Nacional está tomado pela Marcha das Margaridas e para saber o que essas mulheres trabalhadoras do campo e das florestas querem a gente vai conversar com a coordenadora desse movimento que é a Carmen Foro. Carmen, bom dia. Quais são as principais reivindicações da Marcha das Margaridas? A principal é um desenvolvimento sustentável, com justiça, autonomia, liberdade e igualdade. Isso se traduz da seguinte forma, nós queremos mais acesso à terra, reforma agrária, assistência técnica, orçamento para serviços e equipamentos públicos que permitam a gente enfrentar a violência no campo e a violência contra as mulheres, mas a violência também no campo de forma mais geral. assistência técnica, saúde, educação, essas questões muito articuladas com o modelo de desenvolvimento que nós acreditamos ser fundamental para o país, onde o social, o econômico e o ambiental estejam no centro das discussões e esteja também no centro da discussão a questão das desigualdades a serem enfrentadas. Infelizmente, nós ainda vivemos num país com muita desigualdade social e muitas desigualdades entre homens e mulheres. Carmen, essa é a quarta edição da Marcha, a primeira foi em 2000, depois em 2003 e 2007. O que mudou de lá para cá? De 2000 para cá, a nossa luta, o diálogo que nós construímos com o Estado brasileiro nos possibilitou ter algumas conquistas, dentre elas a obrigatoriedade da titulação conjunta, crédito para as mulheres, assistência técnica, programa de organização produtiva para as mulheres, documentação para a trabalhadora rural. Cada um desses programas conquistados, nós vamos fazendo um movimento de ir qualificando e aumentando seus recursos para que a gente possa pensar na ampliação de acesso e das condições de vida nossas no campo. Carmen, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da programação de hoje. O que está previsto aqui em frente ao Congresso Nacional? Agora nós vamos ter um ato político que expressa as nossas proposições. Em seguida, nós vamos ao Parque da Cidade e vamos receber no Parque da Cidade, na Cidade das Margaridas, a Presidenta Dilma. Muito obrigada pela entrevista e você pode acompanhar a marcha pelos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel e também pela internet no nosso site ou no endereço da Presidência da República. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E agora nós vamos ao Parque da Cidade e vamos ao Parque da Cidade e vamos ao Parque da Cidade.